O Valibeni me ligou de madrugada, eu estava até quase preparando para dormir e falou Reinaldo, temos um novo Churchill. Eu disse, que é isso, Valibeni? Um herói. Um herói, vai. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a pedir hoje a aprovação da entrada do país na União Europeia. Em um discurso no parlamento do bloco, ele disse também que os países europeus precisam provar que estão do lado dos ucranianos na guerra contra a Rússia. Aí, Reinaldo, Zelensky usou uma imagem forte nesse discurso. Ele afirmou, a União Europeia será muito mais forte conosco, isso é certo. Sem vocês, a Ucrânia será muito mais solitária. Provem que estão conosco, provem que não vão nos deixar, provem que vocês são de fato europeus. Então, a vida vai vencer a morte e a luz vai vencer a escuridão. E foi aplaudido de pé. Foi aplaudido de pé pelos presentes. Depois desse discurso, o presidente da União Europeia disse que os 27 países membros vão analisar seriamente o pedido de adesão da Ucrânia. Charles Michel afirmou que a solicitação de Zelensky é legítima. Isso, então aí pra eu fazer esse comentário aqui, pra quem não tá vendo, eu tô fazendo, eu já vou contar o que eu tô fazendo pra quem tá só no rádio, tá? Porque aí eu quero que fique claro, porque eu não quero que editem a minha fala, né? Então assim, enquanto eu tô falando isso, eu tô com uma coisa escrita assim, puto incriminoso. Vocês estão lendo aí? Tá bem, tá bem. Eu acho puto incriminoso, ok? Ok. Tá, agora eu vou falar o seguinte. Então nós temos um presidente da Ucrânia que enquanto tá fazendo negociações lá na Belarus, lá na Belarus com os russos, e que disse que quer a paz, e que disse ao governo chinês, não, nós precisamos negociar, está dizendo, eu quero entrar na União Europeia já, que é uma das questões por que o conflito existe. Então eu pergunto, né? Isso sendo, claro, puto incriminoso como eu estou exibindo aqui, o tempo todo puto incriminoso. Aí eu pergunto, esse cara está investindo na paz ou está investindo na guerra? Está investindo no acordo ou está investindo no caos? Isso eu falo erguendo aqui um troço, puto incriminoso. Quer para que saibam? Porque eu não quero que aquele pessoal que faz aquele debate lá, aquele debate em que ninguém é diverso de ninguém, eu não quero que eles fiquem com uma impressão errada a meu respeito. O que mais que tem? Vai. Olha essa aqui, Reinaldo. Um desenvolvedor de software do Texas e um cozinheiro da Colúmbia Britânica estão entre as dezenas de americanos e canadenses que responderam ao apelo da Ucrânia por voluntários estrangeiros para combater a invasão da Rússia. Com os governos recusando a enviar tropas para a Ucrânia por medo de desencadear uma guerra mundial, como a gente vem falando, os americanos e canadenses disseram a Reuters, a agência internacional de notícias, que foram inspirados pela resistência feroz dos ucranianos. Muitos acreditam que seus direitos democráticos em casa podem acabar sendo prejudicados se não fizerem nada para defender a Europa. não só isso, não só isso. Então agora ficou parecendo que nós estamos diante de uma situação, agora nova guerra civil espanhola, entendeu? Vêm as pessoas do mundo inteiro para lutar. Hoje tinha, e o jornal estava dando assim de maneira muito comovida, um ucraniano mesmo, acho, dizendo que abandonou a família. Não avisou, abandonou a família, duas crianças, seis, dez anos, sei lá, abandonou a família e mandou um recado, olha, dane-se vocês, não, dane-se não, olha, o papai está indo lutar por uma Ucrânia livre e foi embora. E nem avisou. E estão dizendo, gente, que bonito isso, que coisa bacana. Esse é o Zelensky, o Zelensky que incentivou o coquetel Molotov, vá, lute, distribuiu armas, que soltou criminosos de guerra, segundo entendi, porque são criminosos com experiência militar, para lutar. E virou o novo Churchill, segundo consta. E eu estou falando isso sempre erguendo aqui, puto, incriminoso, que eu não quero que me confunda. E eu não estou brincando, eu acho que ele é criminoso.